Neste fim de semana acontece mais um encontro dos jovens diocesanos, que neste ano acontecerá em 13 de maio. Estou aqui ao lado do Evaldinho Fontana, que é coordenador ali da comarca de Jaguaruna. Ô Evaldinho, o que é o Enjocre que vocês estão aí organizando para este fim de semana, neste domingo? Então, o Enjocre é o Encontro de Jovens Cristãos, que acontece anualmente na Diocese de Tubarão. Certo, e quem pode participar neste encontro que vocês promovem no domingo? Então, ele é um encontro aberto a todos os jovens que sentirem esse desejo de estar em união com a Diocese, né? É necessário algum tipo de inscrição prévia? Não, não é necessário. Perfeito, é só chegar lá, aonde que vai acontecer, a partir de que horário, qual é a programação? Então, acontecerá no Ginásio de Esportes de 13 de maio, terá início às 8h30. E na programação, vai ter a animação com uma banda lá de Joinville, Missão Totos Tools. Vai ter oração, vai ter teatros. Então, é um momento muito bacana, assim, de convivência entre os jovens da nossa Diocese. Bacana, só lembrando, quem quiser ir e ficar para o almoço, é importante lembrar que tem um custo só do almoço, né? Isso, nós vamos cobrar, né, o almoço, uma taxinha de R$ 5,00. Perfeito, Evaldinho, muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, o convite está aberto a toda a população, neste domingo, a partir das 8h30 da manhã, no Ginásio de Esportes de 13 de maio. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta.